É interessante que hoje tem, eu não sei, existem projetos de atitudes para educação, me parece que é da ONU, Organização das Nações Unidas. Eu não sou pedagogo, não sou educador, não conheço a fundo, mas me parece que tem. Que eles falam de valores e de participação das famílias, escola de paz e por aí vai. Inclusive a nossa aliança espírita tem a escola de paz, enquanto as crianças estão na evangelização infantil, os pais estão ali também conversando sobre a mesma temática, para que haja inclusive motivação para que em casa surta esse diálogo, esse encontro, haja uma reflexão muito maior. Então eles começaram a ver que as parábolas é uma ferramenta pedagógica extremamente interessante. E eles estão aproveitando a sala de aula como um espaço de interdisciplinaridade, entendeu? Falar de valores, de atitudes, de uma forma religiosa, falar só de moral, de ética, de comportamento. E eles viram que na realidade a participação dos pais, quando os pais fazem o lanchinho da criança, coloca a aguinha, faz o dever de casa e tudo mais, participa da vida da criança, ela tem um desempenho muito melhor, muito maior. Ela se sente acolhida, protegida, amparada. Há uma reflexão muito maior, há uma motivação muito maior. Tem até um ditado africano que fala, você leva a aldeia inteira para educar uma criança. É interessante, né? Então, todos pela educação. Isso não é só uma pessoa que educa, mas tudo aquilo que ela vive, todas as circunstâncias pelas quais ela... Toda a sociedade que tem contato com ela é responsável, né? Então, a nossa terra é a escola fundamental de todos os credos de religiões diferentes, né? E a gente precisa respeitar a visão de cada um. Apenas o conhecimento da moral, do comportamento e tudo mais, coisas que são comuns a todos, né? Sem milindrar, sem fazer acepção de pessoas, sem... Mas que todos possam ser engajados nesse processo educativo. Não achar que a escola, eu ponho lá meu filho, aí, pô, ensina ele. Educar não é só transmissão de conceitos, né? De conhecimento, de conteúdo racional, histórico, né? Mas de vivenciar, né? De vivenciar. Então, a família tem um papel, assim, muito importante. Então, eles estão já, de certa forma, tem alguns projetos já incorporando as parábolas para que possa haver essa interação entre a família e para que possa se falar desses conteúdos tão profundos nesse processo educacional. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar. Recomeçar podcast espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.